Edson Gabriel Dove nasceu a 18 de julho de 1994. Moçambicano é jogador de futebol, proveniente da cidade de Chaychay, na província de Gaza. Dove jogou em várias equipas jovens antes de chegar ao ferroviário de Maputo em 2013. Estreou-se na equipa principal durante a temporada de 2015, conquistando um título da Liga no seu primeiro ano. Em janeiro de 2017, ele foi contratado pelo clube sul-africano da 1ª Divisão, Cape Town City, para garantir uma defesa de qualidade ao clube. O seu trabalho foi reconhecido, sendo considerado homem do jogo algumas vezes. Após uma lesão, Dove ficou afastado dos elevados por algum tempo. Neste momento, o jogador encontra-se em Moçambique e veste a camisa da União Desportiva do Songo. Fomos conversar com o jogador numa breve estadia dele e da sua equipa em Maputo. A conversa começou com lembranças do tempo em que jogava apenas por lazer. Eu acredito que isso vem do meu pai, porque na minha casa, certamente todos jogavam futebol do meu pai, até os meus dois irmãos mais velhos que eu sigo. Mas acredito que comigo foi um bocadinho diferente, porque para mim, brincar na rua com amigos, ter uma bola ao meu lado, era algo que eu sempre quis, eu sempre desejei. Mesmo, existiam vezes que, por exemplo, a minha mãe saia às vezes e eu ficava com a minha prima. Então, às vezes ela mandava-me fazer algo, mas em seguida bastava ela piscar o olho, eu já estava na rua a brincar com a bola. Mas, claro, isso vem com a educação que eu recebi dos meus pais desde criança, que tinha que saber reconciliar isso com os estudos. Até uma certa idade, eu tive que viver sobre as regras dos meus pais, que, claro, sempre querem o bem de nós, que era ir à escola jogar futebol somente nos tempos livres. Claro, roubavam um bocadinho aí, mas futebol é algo que eu sempre quis jogar desde criança, tendo em conta que na minha casa todos jogamos futebol, até o meu irmão mais novo agora joga futebol. Então, eu acho que é da família mesmo, é uma coisa que vem da família, só que comigo foi mais refusivo. Eu levei futebol mais a sério porque achei que era aquilo que eu queria fazer desde criança. Eu gostava de brincar com a bola na rua, seja na rua, seja na escola, a vezes que eu gazetava aulas para ir jogar futebol, então sempre foi uma paixão que eu tive desde criança. E quando é que percebeste que isto, ou melhor, quando é que isto começou a tornar-se profissional? Com que idade e como é que isto surgiu? Essa é uma história interessante, interessante porque eu quase que entrava em atritos com o meu pai, porque o meu pai é uma pessoa muito regrada e ele nunca olhou para o futebol como uma profissão ou algo que pudesse gerar finanças para sustentar uma família ou para sustentar a mim, a mim próprio, ou suprir as minhas necessidades. Então, em 2013, eu tive um convite, eu jogava no desportivo que estava vendo em Xixai. Já poderia estar a jogar para clubes profissionais como o Ferrogar de Gaza ou o Clube de Gaza, mas segundo aquilo que o meu pai queria, não estava possibilitado para poder me juntar a nenhuma equipe profissional. Então, o senhor jogava mesmo o escalão de formação, até que em 2013 eu tive que fugir de casa. Fugir, não no verdadeiro sentido, né? Porque eu tive que mentir para o meu pai. Meu pai não sabia que eu vinha para o Ferrogar de Maputa a testes. A única pessoa que sabia era a minha mãe, porque naquele instante a minha mãe já sofria com problemas de saúde e para mim, mentir para ela não seria viável, né? Se calhar ela ia deixar mais preocupada e ela já tinha preocupações dela com a saúde dela. Então, a minha mãe era a única pessoa que sabia. Meu pai só ficou a saber, acho que um mês depois, em fevereiro, quando o ferroviário decide me dar um contrato de formação. Então, ele soube no jornal, que é para Edmilson Dove assinar pelo Ferroviário de Maputo. Então, ele liga para mim, é pá, tu sabes que ias passar férias em casa do teu tio, como é que agora estás a jogar futebol? Eu disse, eu sei que provavelmente não poderias me deixar viajar se o assunto fosse futebol. Tive que arranjar uma história para poder te dizer, mas agora estamos aqui. Estou no ferroviário de Maputo e preciso que o pai venha para Maputo porque tu é que tens que assinar o contrato. Então, dia seguinte, ele pegou no carro, levou a minha mãe e vieram para Maputo. Só que a preocupação dele era que eu ia jogar futebol, mas ia desligar-me por completo dos estudos. Então, o ferroviário teve que me dar uma bosta, uma bosta que nem cheguei a usar. O meu foco, na verdade, sempre foi treinar, jogar futebol, até no meu tempo livre. Há vezes que eu treinava com colegas e saía em casa, de repente, podia fazer meus próprios treinos em casa. Então, para mim, o foco não era exatamente a escola. Eu era muito inteligente, mas tu és inteligente, mas não é aquilo que tu queres seguir. Tu tens uma coisa que sempre arde dentro de ti. Eu, quando vejo uma bola, é o que acontece comigo. É paixão, jogo por amor, paixão. Então, é o que aconteceu naquela altura. Ele teve que vir para Maputo, assinou o contrato e o ferroviário prometeu uma bosta para tranquilizar-me. Mas não cheguei para nenhuma faculdade. Até o ferroviário pediu-me que eu fosse à faculdade. Mas eu disse, não, seria muito difícil para mim porque, vejamos, na fase da pré-época, nós temos duas sessões de treino por dia, às vezes, ou uma semana inteira. Então, seria muito puxado para mim ter que treinar de manhã, de tarde, depois de noite, ir à escola. Então, ia estar a concentrar-me em várias coisas e não saber encaixar uma no lugar da outra. Então, acabei ficando no ferroviário por uns quatro anos. Então, minha carreira profissional começa em 2013. Os tempos em que jogou no ferroviário de Maputo foram marcantes e as memórias permanecem até hoje na mente do jogador. A priori, o ferroviário é um clube que eu considero caso. O ferroviário, por nome, o homem que provavelmente eu sou hoje, porque as coisas começam de baixo. E no ferroviário é onde eu comecei a gatinhar como jogador profissional de futebol. E, visto que eu chego no ferroviário, numa altura em que tem muitos jogadores de renome, estava lá o Danito Barruque, o Capango, o Whisky, o Diogo. Então, era muito pesado, mas, ao mesmo tempo, era aquilo que eu queria. Estar onde estão os melhores, que é para poder aprender com eles. Então, eu acho que foram quatro anos muito bons e não me arrependo de, se calhar, nenhum dia em que eu tenha estado no ferroviário que eu pudesse dizer, não, este é um clube que eu não quero voltar, se me der na cabeça que eu quero voltar para Moçambique para jogar futebol, para reformar e coisas assim. Não, agora, agora ainda estou numa fase, estou numa idade que ainda tem muito melhorar, exatamente. Então, o ferroviário não seria opção neste momento, por eu ter muitos amigos aqui em Maputo e que em algum momento podia me desviar. Mas, é um clube que me deu tudo e me tornou aquilo que eu sou hoje. Olha, foram quatro anos no ferroviário, sei que foste para Lisboa também a fazer um teste. Então, contem um pouquinho, o ferroviário acabou há quatro anos? O que é que se seguiu? Epa, essa é uma fase engraçada, né? Porque eu vou aparecer o Hilário da Conceição juntamente com um empresário chamado Altav Suleimani. Então, eles estavam à procura de jogadores no ferroviário, né? E naquela altura, eles gostaram de mim e de um outro jovem que agora, por acaso, ainda joga no ferroviário, o Mário. E os dois somos de Xai Xai. Viemos da mesma formação. Então, eles falaram comigo que eu tinha aqui para o Sporting. Havia uma oportunidade de testes lá, eu disse, pá, é mantra, né? E ainda sou muito jovem, não custa nada tentar, né? Eu aceito, vou para Portugal, mas quando nós chegamos em Portugal, porque eu ainda não sabia sobre o calendário do campeonato europeu e o Sankan, qual era a diferença. Mas, na verdade, é que no mês em que nós saímos daqui para Portugal, o campeonato em Portugal já havia terminado, que era em maio. O campeonato europeu termina em maio. Nós chegamos lá e aquilo que eu presenciei lá não é aquilo que eu pensava, né? Ou eu esperava chegar lá e fazer os testes na equipe em que me foi dita que eu ia fazer os testes, mas acabou acontecendo o contrário. E também depois acabou acontecendo um episódio do meu empresário levar-me para o Estádio da Luz. E ali tem a estátua do Zébio, então, repá, ainda era muito inocente nessas questões, né? Da rivaldade entre o Benfica e o Sporting. Acabei tirando uma foto ali que muitas pessoas acabaram levando aquilo, postaram, mas para mim era tranquilo, era uma fase inocente. Então, em Portugal as coisas não deram certo, muitos não sabem, mas eu fui para a Finlândia, fui ficar uma semana na Finlândia, depois encontrei uma lesão no joelho, o que me obrigou a voltar para Moçambique em junho, para terminar a segunda volta do campeonato aqui. E em janeiro de 2017 recebo uma proposta para que estava. Edmilson Dove conseguiu no ano de 2017 assinar por um clube sul-africano, o Cape Town City. A sua atuação neste clube foi marcante. Edmilson descreve-se como um homem de família, sendo, segundo ele, esta a sua principal base e apoio. Olha, e eu sei que não estavas encaputado sozinho, estavas com a tua família. É o teu suporte, apoia-te nas tuas decisões, a tua família está sempre contigo. Porque a vida de um futebolista não é fácil. Exatamente. É muitas privações, muitas coisas que se tem que deixar de lado. Não é fácil às vezes a família entender tudo isto. A tua família entende isto tudo, apoia-te. Não, eu acredito que sim, eu tenho, graças a Deus, uma esposa que entenda aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Porque eu acho que é o mais importante. Eu tento meter isto na cabeça dele, que no final do dia, aquilo que eu faço é para o benefício de todos nós. Mas não para o meu próprio, então, ela é uma pessoa que percebe isso e que, provavelmente, no momento em que eu mais precisei de alguém para ser o meu suporte, ela esteve ali. Quando eu fiquei um ano sem praticamente julgado por causa da minha cirurgia, então, ela é uma das pessoas que sempre esteve ali para me ajudar, me ajudar com as massagens no pé. Então, eu sou uma pessoa muito, muito, muito do suporte, dá-me muito suporte e agora é o meu bebezinho que é onde eu tiro a minha força todas as manhãs. Há vezes que tu acordas e não tens vontade de fazer nada, mas tu olhas para aquela pessoa ou pensas naquela pessoa e parece que a força que você achava que não tinha, afinal, tem já tem dobro. Então, a minha família, para mim, é a base de tudo aquilo que eu sou. Então, isso é muito importante e espero que continue assim até, se calhar, eu terminar de jogar futebol e por muitos, muitos anos. E se o teu filho decidir ser futebolista, vais apoiar ou vais a dizer que, olha, filho final, isto não é tão fácil? Não, eu acredito. Como é que vai ser? Eu acredito que se ele escolher fazer isso, para mim, vai ser um orgulho, né? Mas, que fique bem claro, eu não vou escolher nada. Não vou escolher nenhuma profissão para o meu filho. O meu filho tem que, ele deve fazer aquilo que ele achar que deve fazer. Digo isso no caso do sonho. Porque, às vezes, eu, se não tivesse sido resiliente ou persistente naquilo que eu queria quando tive esse embate com o meu pai, se calhar hoje não seria jogador de futebol, não teria seguido os meus sonhos. Então, eu não quero colocar essa barreira na vida do meu filho. Eu quero que ele escolha aquilo que ele quer seguir, aquilo que lhe faz bem. Então, se ele escolher jogar futebol, eu vou estar ali para lhe apoiar. Se ele escolher uma outra profissão, tem que estar ali para lhe apoiar a 100%. Então, independente do que ele escolha, eu sempre vou estar ali para lhe apoiar. Boa. As suas vitórias e conquistas, Edmilson dedicas, acima de tudo, à família. Conquistas, a quem dedicas tudo isto que conquistas na tua vida? E que já conquistaste? Eu acho que primeiro a Deus. Primeiro a Deus, porque se tenho saúde, é graças a Deus. Se tenho força para acordar todas as manhãs, correr, é graças a Deus. Segundo aos meus pais, porque os meus pais sempre fizeram de tudo para que eu estivesse bem, independentemente de qualquer situação. A educação que me deram, o apoio que o meu pai me dá hoje, o apoio que a minha mãe me deu antes de ir, de partir deste mundo. Então, essas são coisas muito importantes. A minha família, que é a base de tudo. Então, eu acho que a Deus, a minha família e a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente têm estado ali para me apoiar. Existem até aqueles que criticam, de uma ou de outra forma, ajudam-te a crescer, a perceberes certas coisas. Então, eu acho que cada pessoa que já fez ou faz parte da minha vida tem um certo contributo nos ganhos que eu já tive desde que comecei a jogar futebol até então. Até no ser humano ou no homem que eu me tornei hoje, porque não é somente sobre o futebol. Então, eu acho que todas as pessoas estão ao meu redor, que me dão suporte, que me apoiam, me acolhem quando eu mais preciso. As minhas vitórias são dedicadas a elas. E a entrevista continua com Edmil Sandov a mostrar que tem sempre uma atitude positiva perante os desafios que enfrenta. Pensar sempre positivo. Então, para mim é importante estar sempre com a mente, com a cabeça. livre e a pensar somente em coisas positivas. Já saíste de algum jogo a pensar que nem deverias ter começado, nem deverias ter jogado, sair mal, arrasado em algum jogo? Eu sou da opinião de que os erros vão acontecer ao longo da nossa vida, enquanto formos seres humanos. independentemente de qualquer sítio onde tu te encontres ou qualquer trabalho que tu esteja a fazer. Porque até aquele que senta no escritório, acho que às vezes falha, digita uma coisa que se calhar não deveria digitar. Então, eu sou da opinião de que os erros nos fazem crescer. Porque se tu sabes, se tu olhas somente para aquilo que tu fazes de bom, então tu te limitas a aprender. Agora, os erros nos fazem perceber que nós podemos fazer um bocadinho mais. Então, acredito que sair de cabeça, sair cabisbaixo de um jogo é normal, né? Quando tu percebes que, pá, eu poderia ter dado mais do que aquilo que eu realmente dei. Isso é normal. É autoavaliação e tu podes fazer uma autocrítica. Agora, se tu fores uma pessoa satisfeita e que acha que tudo aquilo que fazes é certo, então aí existe um problema. Porque se não erras, então és perfeito. Claro. Tá já percebido? Então, comigo, todos os erros que eu já cometi, de uma ou de outra forma, ajudaram-me a crescer, a evoluir, a tornaram-me mais forte. Então, eu acho que tudo, é por isso que eu digo, tudo aquilo que eu faço, eu olho sempre pela parte positiva. Positiva. Exatamente. Há uma especulação em relação ao futuro do jogador. Não se sabe se voltará para a África do Sul, se fica a jogar no país ou se tem algum projeto diferente para o futuro. O jogador, pela primeira vez, esclarece. Para terminar, eu queria que falasses mesmo como é que tu vês daqui a uns aninhos no futebol. Sei que tens muitos anos de carreira aí, mas como é que tu vês daqui a uns anos? Não, eu sou da opinião de que vivo, claro, tenho goals, objetivos por alcançar e que um deles é jogar no campeonato europeu. Eu sempre disse isso a mim mesmo, que nunca iria me dar por satisfeito se isso não acontecesse. E eu tenho a certeza que se eu continuar persistente a trabalhar duro, é uma porta que pode vir a abrir-se. Então, para mim esse vai ser um dos sonhos a ser realizado, porque é algo que eu sempre coloquei como meta. Ainda não tive essa oportunidade, mas acredito que ainda vão se abrir as portas. E há um clube em especial que gostarias de estar no campeonato europeu? É muito difícil, são muitos clubes. São muitos clubes. Não gostaria de escolher, não é? Não gostaria de escolher. Aquilo que eu sempre digo às pessoas, onde Deus me levar é o bom. Boa. E vais fazer o melhor por isso? Sempre. Boa. Sempre. Muito obrigada. Prazer. Obrigada.